No noroeste de Arroios, quase nos limites da freguesia, encontra-se a Praça José Fontana. Tal como outros arruamentos apresentados neste programa, esta praça teve outras denominações antes da atual. Era conhecida como Largo da Cruz do Taboado, conforme carta topográfica datada de 1857, tendo mudado de nome mais tarde para Largo do Matador, devido ao Matador Municipal, ali edificado em 1863. Em 1915, recebeu o nome pelo qual se mantém nos dias de hoje. O seu nome deriva de Giuseppe Silo Domenico Fontana, mais conhecido entre nós como José Fontana. Nascido na Suíça, em 1840, chegou a Portugal aos 14 anos, onde se veio a fixar. Começou como religioeiro, ofício que aprendeu na sua nativa Suíça, antes de se tornar o primeiro propagandista do movimento operário de Portugal. Ao redigir, em 1872, os estatutos da Associação Fraternidade Operária, lançou as sementes daquele que viria a ser conhecido como o Partido Socialista Português e do qual foi primeiro secretário. Como amigo Dantair de Quental, também colaborou na elaboração dos estatutos do Centro Promotor dos Melhoramentos das Classes Laboriosas, tal como organizou as primeiras manifestações do 1º de Maio em Portugal. Foi ainda colaborador de vários jornais operários, assim como publicações periódicas, como o Pensamento Social e o Protesto. Nos últimos anos da sua vida, filiou-se na maçonaria, frequentando sessões de uma loja localizada no Jardim do Regidor, em Lisboa. Suicidou-se aos 35 anos, atormentado pela tuberculose. Esta praça é lugar de uma das maiores e mais prestigiadas escolas secundárias de Lisboa e até de Portugal, a Escola Secundária de Camões, também conhecida por Liceu Camões. Fundada em 1902, por ela passaram inúmeros alunos que são hoje importantes figuras da sociedade, quer a nível nacional, quer a nível internacional. O edifício do antigo Liceu e atual Escola Secundária está classificado, desde 2012, como monumento de interesse público. O Jardim Henrique Lopes de Mendonça, autor da Letra do Hino Nacional, também aqui se encontra, cobrindo quase toda a Praça José Fontana. O Jardim Henrique Lopes de Mendonça, autor da Letra do Hino Nacional,